Música Declaro aberto a mesa de retorno à audiência pública para a exploração, fiscalização, comercialização e exportação de minérios Bem como a exploração de minérios em terras indígenas Em atendimento ao requerimento 69 de 2019 de minha autoria na comissão de minérios e energias Da Câmara dos Deputados com a participação de diversos expositores candidatos Quero informar a todos os presentes que nós vamos realizar a audiência pública Iniciando primeiro com o rito de abertura E para o rito de abertura eu vou convidar autoridades dos poderes constituídos Vai estar aqui a mesa Em seguida, se desfaz a mesa E eu passo a convidar as autoridades técnicas Que sentarão aqui Aí a partir daí só estarão a mesa atrás das autoridades técnicas Que é o fim desta audiência pública E Os que estão sentados aí Representados Ou as instituições representadas Terão voz E a resposta E a resposta virá De cada técnico que estiver sendo Estiver aqui a mesa Talvez tenha sido convidada E eu acredito que a FUNAI foi A FUNAI é um órgão administrativo do governo federal A FUNAI com certeza vai falar o que o governo federal determinar Então nós temos que saber Discernir isso Porque começa de uma maneira que possa ser questionado Com certeza vai trazer Tempestades lá na frente Agora acredito que boa parte da plateia que está Vieram Para falar Da pessoa mais não grata Do Estado de Montoro A energiza É a pessoa mais não grata No Estado de Montoro Se fizeram uma enquete Com esta plateia que aqui está E perguntar Quem concorda com a energiza aqui no Estado de Montoro Eu acredito que ninguém vai levantar a mão Ninguém Quer fazer um teste? Ali tem um ano de defesa da energiza Parabéns para o senhor que está defendendo O senhor deve estar com o teste da energiza Eu respeito Eu respeito opiniões Respeito opiniões Agora o senhor perguntar Quem quer que a energiza saia de Montoro Então o Ministério de Minas e Energia Nós gostaríamos Assim como o Estado do Acre Assim como o Estado de Roraima Nós estamos pedindo uma audiência em conjunto Das três bancadas Com esse Ministério De Minas e Energia E Anel Para que possamos tratar dessa situação O que estão fazendo aqui no nosso Estado É um roubo É um roubo Seminário Dentro dessa discussão Eu conheço o setor mineral Há muito tempo Tem vários amigos aqui Que sofrem Há anos Por falta de mineralização Tem muitos carimbeiros Que precisam disso Não são milionários não Quem conhece a realidade Do garimbo Mas o que nós precisamos fazer É dar voz Aos pequenos Aquele humilde Que está lá Na área rural Trabalhando no garimbo Eu quero pedir Eu quero pedir desculpas Ao Carmel Prisóstomo Mas eu não posso Eu não posso me calar Eu queria fazer uma solicitação Uma audiência pública Quando uns se manifestam Os outros escutam Eu peço só por favor A todos os senhores A todos os senhores A todos os senhores A todos os senhores Depois A minha voz Está bem Está bem É uma questão É difícil Está bem Muito obrigado Deputado Eu peço permissão E desculpas Ao Carmel Prisóstomo Mas Eu não posso Me curtar De fazer esse comentário Eu sou autor De uma CPI Para investigar A empresa Energiza O que está Para ser nosso estado É realmente um absurdo E nós precisamos Vamos dar união As autoridades federais Municipais Estaduais Da justiça Para dar dignidade Ao povo de Londônia É a questão Dessa pauta É importantíssima Para o estado de Londônia Espero realmente Que saibamos Ter sabedoria E inteligência De conversar Juntos Juntos Diálogo De uma parte só São de duas partes E hoje E hoje Todos os presentes Aqui Todos os atores Todos os atores Envolvidos Para a resolução De um problema Do nosso estado De Londônia Então Essa é a convidagem Foi para isso Que foi proposto A audiência pública Espero que realmente Que um ronoriense Possamos sair daqui Com resultado satisfatório Para todos Atenção 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 Eu suspeito Antes da poluição Por cinco minutos Estar surpresa A poluição Atenção Não, 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 não. porque essa dita audiência pública foi convocada de forma criminosa. Foi convocada de forma criminosa. Os povos indígenas, que não são coligados com Guarim, não são coligados, se respeitando a Constituição. Nós já temos um exemplo básico, que foi da usinas, que fizeram todo esse processo, dizendo que era o melhor que o povo, e não é. Está aí a energia, a prova disso, está aí toda a degradação que nós tivemos. Então, a nossa floresta trabalha muito mais um pé. As organizações da Baixa Internacional, contribuídas com o objetivo de apresentar os interesses dos povos indígenas, e suas organizações do Estado de Londônia, venha a público expressar o mais absoluto recurso as ofensivas patrocinadas, sobretudo pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, e pela vontade de parlamentares ruralistas do Congresso Nacional, cuja finalidade é disputar as terras indígenas para exploração mineral proporcionada por empreendimentos privados, sem qualquer consulta aos povos indígenas diretamente afetados. Recebemos, com profundo desgosto, a informação de que a Comissão de Minas Elegia da Câmara dos Deputados, a determínio dos Deputados Federal, o coronel Ocris, nosso número do PSL, promoverá no próximo dia 4 de outubro de 2019, em Porto Velho, Suposta audiência pública cuja falta consistente, primeiro, organização, exploração, fiscalização, comercialização, exportação de minérios, e, segundo, exploração de minérios, das terras indígenas, necessário que sim, que é a viva governo brasileiro e ao Congresso Nacional que os direitos indígenas no Brasil decorrem de expressa e inequívoca previsão constitucional. bem, ainda aqueles estabilindas entre as áreas internacionais cujo Brasil é semi-navário, os quais reconhecem a existência dos povos indígenas, as suas formas de organização social e o direito de serem consultados sobre toda e qualquer proposta de alteração que se pretenda pro poder daquilo que lhes afeta. Especialmente, em matérias relacionadas à exploração econômica e à proteção dos territórios. Também quero te dizer que a política de abolição e demonização dos povos indígenas, protagonizada pelo governo federal, Último, e o objetivo do governo, descrição dos territórios indígenas para fins de exploração mineral, tem de apresentar diretamente, pelo menos, o preço das reservas do país. De acordo com os levantamentos feitos pelo Ministro do Socio-Militar, da UISA, há 4.332 requerimentos para exploração mineral em 214 das 375 áreas indígenas registradas na Agência Nacional de Mineração. A lista da proteção legal e constitucional dos territórios indígenas do Brasil do Brasil, entendemos que todos os requerimentos sobrevostos dos terras indígenas remarcadas são nulos e no meio de direitos. No entanto, os dados apontados pelo UISA terminam sobre clareza e femininas ao qual estão submetidos os povos originários e seus territórios. Os dois poderes entendam exatamente o que os senhores querem passar para eles. Isso é, e aqui agora quero materializar se me permitirem, isso aqui ó, significa a audiência pública. O que eles estão viram oportunidade de ir acima de uma espada também. Além disso, tem outras oportunidades incertidíveis também em você. A melhor é 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 a melhor a mejor price equate homen recente se eu me feride qualquer me se eu me permite se eu me permite s real parou Diz todo mundo Porque aqui a família é indígena. Nossa gota e a mãe são indígenas. É o meu. É o meu família indígena. É o meu corpo indígena. Então é só com o chão. É só com o chão. Todos nós. Mas essa origem indígena foi escravizada dentro da sua casa. A gente vai pegar a bolsa, a mesa do pico, a gente vai pegar a bolsa. Agora vamos pegar as bolsas de verdade. Aliás, agora nós vamos encontrar uma mesa técnica. A gente vai começar com essas coisas. Pessoas... Amanhã, a bolsa de tesouro da oferta há 21 anos. Amanhã, assim eu me compro. Por que deus, pessoal? Por que essa pressão eu não falo? E há 21 anos, a sociedade brasileira fez a opção para a possibilidade do acreditamento general em área indígena. Na realidade, quando se busca resistir a essa atividade econômica em área indígena, o que se está buscando é cumprir a construção. O que eu estou falando não é poesia. Vou falar com a sociedade. Para a gente conseguir resolver os cumprimentos, nós vamos partir para uma verdade séria e progresso. Sem a necessidade, nós não conseguiremos uma sociedade espiritual. que eu vou falar com a comunidade indígena. Com a comunidade indígena, que são absolutamente contrárias. A essa oportunidade que a Constituição deu, há também comunidades indígenas que querem esse acreditamento general em suas áreas. A sociedade tem que entender que nós integramos sozinhos a essa a nossa forma de viver, a essa a nossa cultura. Nós temos os índios conhecimento, a influência da nossa cultura. E assim como nós negamos os índios da nossa cultura, nós temos que ter a responsabilidade de dar aos índios dignidade. Quando esse governo se propõe a enfrentar esse problema, essa é um problema não, na verdade é uma questão, um direito. Nós temos esse foco exatamente como um disciplinamento, como a segurança de um direito constitucional assegurado aos índios. E a reserva que a Constituição fez aos índios que não querem o aproveitamento federal em suas áreas, foi estar a oportunidade de dizer que não. Então me parece que todo esse debate, toda essa forma de ligação em modo legítimo, ela talvez não expresse a real vontade de um direito constitucional expressamente disposto nessa cara que faz 21 anos. Qual o objetivo real dessa audiência pública que está sendo realizada hoje aqui? Olha, o objetivo, essa é por parte de quem a propôs, a convocou, que foi o deputado Coronel Crisócio, pela Câmara dos Deputados. Nós aqui estamos na realidade no papel de convidados, nós não somos os definidores do objeto dessa audiência. Mas viemos para cá para falar de mineração, dos novos desafios da mineração no Brasil, das novas fronteiras que precisamos avançar. Olha, fiz questão de vir participar, eu sou da região de Ariquemes, lá tem muitos garimpeiros, eu sou a favor da legalização da garimpagem. O nosso estado precisa avançar, nós precisamos aumentar geração de impostos, geração de emprego, geração de renda. Então é importante as autoridades apoiarem quem produz, apoiar o trabalhador. No início dos anos 80, o garimpo existia aqui em Rondônia, a situação econômica do estado era outra, é bem melhor, não é? Com certeza, corria mais dinheiro e as pessoas falavam, o garimpo acabou, o garimpo não acabou. Nós temos aí milhares e milhares de hectares que tem minérios preciosos. Não só o ouro, nós temos casterita, nós temos nióbio, nós temos várias pedras preciosas. E isso de forma sustentável, é possível ter essa exploração, de forma sustentável e de forma organizada. O garimpo sendo legalizado, o governo vai faturar muito com isso se a produção toda for comprada pelo próprio governo, não é mesmo? Também, mas mesmo que for empresário de fora, tem os impostos que são arrecadados. Mas minha maior preocupação é a questão de geração de emprego e renda. Nós temos aí várias pessoas no estado de Rondônia que precisam de emprego, precisa ter renda e a garimpação do estado alavancaria o estado economicamente. É verdade. Inclusive, como eu falei, como eu citei no início dos anos 80, quando existia o garimpo, casterita, ouro, do madeira, corrido do ouro dos periquitos e tudo, a nossa situação do estado é uma situação economicamente falando bem melhor, porque havia geração de emprego e renda. Com certeza, mas podemos avançar novamente. Depende de nossas autoridades, depende da união de todos e realmente fazer as coisas acontecerem. Que as coisas, às vezes, acontecem de uma forma muito lenta e tem algumas situações que precisa ter rapidez. Vamos torcer para que tudo acabe bem, né, deputado? E essa audiência pública tenha resultado positivo. Vamos, fiz questão de vir aqui participar. Tenho várias ações também em favor dos garimpeiros na Assembleia Legislativa e estou à disposição de todos. Para nós é uma satisfação estar aqui nessa audiência pública, a convite do deputado Coronel Crisóstico, para a gente discutir a mineração, discutir a política mineral que está sendo implantada pelo atual governo. É uma política realmente de abrir novas fronteiras, desenvolver a mineração no país, principalmente nas regiões norte, tão carente de informações geológicas que estamos promovendo todo esse novo conhecimento geológico e disponibilizando para a sociedade. Estamos aqui, o Ministério da Energia, a Agência Nossa Mineração, a BS para a discussão com toda a comunidade mineradora, com toda a comunidade indígena, exatamente para tentarmos chegar à implantação de políticas públicas, democráticas, da melhor forma possível, ouvindo todos os atores. O estado de Rondônia sempre foi um estado de um potencial muito grande no setor mineral. Ouro, casterita, pedras preciosas. Nos anos 80, o estado era pujante, tinha uma geração de emprego e renda muito boa. A vida do povo era muito melhor do que hoje. Poderemos voltar a esse patamar? Com certeza. Hoje a gente realmente pode destacar o estanho, o ouro, o manganês, agora uma fronteira também de zinco, que é um minero fundamental, principalmente nos seus estados. Mas todo o conhecimento geológico que está sendo desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil promoverá ainda mais a chegada de novos investimentos. Acreditamos que outras ações regulatórias que estão sendo colocadas em discussão com mineração em terra indígena, com mineração em fraixa de fronteira, promoverão ainda mais a atração de investimentos. Hoje a nossa política pública é pautada pela previsibilidade, pela segurança jurídica e pela atração de investimentos. Com certeza, no curto, no médio e no longo prazo, conseguimos atrair muito mais projetos de mineração e trazer melhor qualidade de vida e renda para a população do estado de Rondônia. Com certeza. O que eu vou agradecer com isso é o povo, principalmente o garimpeiro, que está ansioso para que seja liberado o garimpe, ele possa realmente trabalhar, gerar melhor condição de vida para a sua família, não é mesmo? Exatamente, sim. Nós, como servidores públicos, a gente trabalha para o povo, né? A gente acredita que esse setor mineral seja responsável por uma geração de renda e qualidade de vida para a população. E é esse que nós queremos, é para quem a gente está aqui. Eu sou o Tasso Mendonça Júnior, sou o diretor da Agência Nacional de Mineração e estamos aqui para expor as atividades da agência dentro da outorga, da fiscalização e do fomento à produção mineral no estado de Rondônia. Então, no início dos anos 80, nós tivemos aqui um estado pujante, porque tinha exploração mineral, ouro, casseterita e outras produtividades minerais do estado de Rondônia. A vida econômica do povo era muito melhor. Nós poderemos voltar a ter essa mesma expansão de geração de emprego e renda? Sim, poderá com toda certeza. Nós passamos por um período de 88 até o ano de 2001, no chamado de ciclo de baixa das commodities. Isso fez com que os preços dos bens minerais estivessem retraídos no mercado internacional e isso não viabilizava os investimentos em exploração mineral. A partir de 2001, 2002, houve um boom nesse preço dessas commodities e voltaram o investimento. Mas, por outro lado, houveram vários tipos de restrições que foram trazidas pela Constituição de 88, que são as áreas de conservação, que muitas vezes não prevê o manejo, a atividade da mineração sustentável. Preciso regulamentar isso. A questão das próprias reservas indígenas, que estão ainda sem nenhuma regulação para a sua exploração dentro das terras indígenas, como é previsto na Constituição. E a questão também da estrutura do estado, que é deficiente às vezes no sentido de estradas, energia elétrica. Mas toda a resolução desse conjunto de coisas poderá plenamente voltar os altos investimentos e geração de riquezas no estado. Então, essa audiência pública é para traçar metas para funcionar, para explorar as riquezas minerais do estado de Rondônia, só que organizada, de maneira organizada. Exatamente. Esse é o papel da ANM, ou seja, regular, fiscalizar e outorgar os direitos minerários dentro da lei e em consonância com outras atividades, com áreas de conservação ambiental e faixas de fronteira e propor também ao governo que faça alterações na lei que possam facilitar o investimento, tanto nacional quanto internacional, de forma organizada no estado. Nós estamos aqui com o Sr. Sebastião Ferreira, ele que é representante da Cooperativa dos Garimpeiros de Ariquemes. Qual a expectativa dos garimpeiros com relação a esta audiência pública? O que a gente espera é que dessa audiência saia realmente, de fato, ações concretas, aonde nós possamos, de forma legal, poder explorar as riquezas que nós temos dentro das nossas reservas. Seja ela a reserva estadual, reserva federal e também as reservas indígenas. Agora, o que a gente viu aqui de manhã foi algumas ONGs, algumas organizações por trás dos indígenas, querendo tumultuar. Na verdade, os garimpeiros querem sim que a reserva seja autorizada, seja ela a reserva estadual, seja ela a reserva federal, como também as reservas indígenas. Então, está de parabéns o Coronel Crisóstomo de propor essa audiência pública para que a gente debata esse tema. Nós temos um potencial muito grande em riquezas mineral aqui no estado de Rondônia. E nós temos vários garimpos que as minerações antigamente exploravam e hoje deixaram de explorar. Então, essa atividade de garimpo, ela está hoje num momento de risco, por que não dizer quase que falida, porque não existe áreas para trabalhar. As áreas que existem são dentro das reservas. E é por isso que nós estamos aqui apoiando e pedindo a liberação do garimpo, do extrativismo dentro das áreas de reserva estadual, federal e indígena. Quando nós vamos conversar com a vereadora Patrícia de Itapuando Oeste. Vereadora, qual o objetivo da sua participação nesta audiência pública que trata exclusivamente dos potenciais minerais do estado de Rondônia? Bom, a minha participação hoje no município, na audiência pública, é melhorar a capacidade de exploração do município e que o dinheiro fique no nosso município, porque hoje ele é levado para outros municípios. Hoje nós somos um município extremamente rico e, ao mesmo tempo, extremamente pobre, com uma arrecadação baixíssima e nossa população não pode ficar merceias, mazelas, ficar só com os rejeitos. Hoje nós temos cinco mineradoras e só uma paga imposto. Nós necessitamos de uma fiscalização do Cefim para que o município fique o dinheiro no nosso município. Acho que é o passo primordial para o nosso município ter uma grande evolução para daqui a alguns anos. Nos anos 80, aqui em todo o estado de Rondônia, quando existia a exploração de ouro, pedras preciosas, caceterita, a condição de vida do povo era muito melhor do que hoje. Poderemos voltar a esse patamar? Acho que não. Tenho certeza que poderemos sim. Mas a partir do momento que a fiscalização também se torne um município detetor da fiscalização e melhorar muito a vida da população, da comunidade local. Antigamente, o próprio município de Itapuandoeste foi um município que foi criado pela exploração mineral. Ele não era um município registrado, ele foi criado pela exploração mineral que eu tanto venho brigando junto com os demais vereadores e o prefeito. O fato é o seguinte, e é preciso que se fale a verdade. O governo federal, o governo do estado, os próprios deputados federais, os deputados estaduais, ninguém vai conseguir resolver o problema que veio de muitos anos. E essa é a verdade. Que veio de muitos anos, de muitas decisões tomadas erradas no passado, não vai se resolver em oito meses, em seis meses, em um ano, em dois anos. A gente tem que ter consciência disso. É muito fácil, é muito fácil a gente chegar, e eu estou falando como um cidadão, não como um governador, não como um coronel, como um homem simples que nasceu a família humilde, órfão, e que Deus tem a oportunidade de ser governador do estado. É uma função que vai passar, eu não me emprego, acargo, não fico desesperado, não vou fazer politicamente para poder me manter, cará, vou poder brigar, vou poder aparecer, eu jamais vou fazer isso, nunca. Porque dentro do meu coração tem honra, tem disciplina, tem respeito, tem responsabilidade. Então, os meus pais, a gente muito fala de Deus, e muita gente usa o nome de Deus por usar. E na verdade fica com um mal depois dos outros, fica falando coisas que não devem, incitando pessoas, às vezes, a ser pisadas, usadas para ser benefícios. Nós vamos trabalhar, e estamos trabalhando, senhores, em conjunto. O governo do estado, o governo federal, eu tenho aqui o nosso ministro, uma pessoa que eu tenho total respeito. O ministro, ele se dispôs a vir aqui, a estar aqui desde cedo, desde ontem, na verdade, cumprindo várias agendas. E eu digo uma coisa a todos aqui, de todo o meu coração. Nesses quatro anos, existem muitas coisas para se fazer. Senhor Henrique, senhor Henrique Suri, o pessoal também que eu respeito muito, a gente já conversou lá atrás. Muitas coisas precisam ser feitas. Eu conversei com um rapazinho indígena, que eu, ser índio ou não, tanto faz, é brasileiro, a gente tem que enxergar todos da mesma forma, independente de cor, independente de sexo. Se fala muito isso, não se faz isso. Muitas pessoas falam muito nisso, mas não fazem isso. Então, senhores, eu quero dizer de todo o meu coração, que aqueles que acreditam em Deus, que sejam abençoados por Deus, aqueles que confiam no Senhor, que Ele realmente esteja colocando as mãos sobre todos nós, porque eu também confio. Aqueles que não vale a pena a gente jogar maldições e palavras de briga, porque é o que a gente recebe, como disse aqui o Senhor Henrique Suri. O que vale a pena é a gente falar bênçãos. E outra coisa, a gente vê alguns países aí crescendo muito, e crescendo porque eles passaram a honrar a bandeira deles. Eles passaram a respirar o ar deles, passaram a respeitar e sentir a nação, entender que um precisa do outro. E aqui no Brasil, nós ainda temos pessoas que pisam a bandeira, que rajam a Constituição, que queimam, que rolam o povo. E todos os problemas que nós enfrentamos hoje, hoje é porque roubaram o nosso povo. E a gente não pode mais aceitar isso daí. Hoje, a gente sabe que a luta está sendo grande para transformar o nosso Estado e o nosso país no que a gente quer. No que a gente quer. Mas eu posso te dizer uma coisa aqui, nesse coração aqui, o meu sangue é verde e amarelo. Verde e amarelo, azul e branco. E eu vou honrar isso por o resto da minha vida. Por mim, por mim. E é exatamente por isso, e é exatamente por isso, que a gente tem buscado leis que beneficiam a nossa população, que ajudam a nossa população. Então, que sejamos sábios, que das nossas boas saem somente palavras de sabedoria para poder fazer com que a liberdade o nosso Estado cresça e fazer com que o nosso país também se desenvolve e cresça. Eu sou mais presente aqui com toda essa... com todos esses representantes, não só do Ministério, mas da Unidade Nacional de Mineração. Eu acho que valeu muito a pena. Eu acho que isso é o que nós temos que fazer. É mais Brasil, menos Brasil, e é como o presidente Bolsonaro tem nos orientado. E é por isso que eu estou aqui, eu sei que também outros ministros já passaram por aqui, e é por isso também que nós voltaremos aqui, e espero que, quando nós temos que falar, com todas essas contribuições que foram dadas aqui, com todos esses esclarecimentos, a gente possa estar discutindo outros assuntos do interesse do Estado de autônomo, e que esses que aqui foram aprovados já estejam solucionados. Então, eu gostaria de dizer a todos da minha satisfação. Eu saio daqui, já mencionei isso hoje, dentro das agendas que eu tive ontem também, mais orgulhoso, como brasileiro, de termos uma sociedade, Estados como esse, primeiro por aquilo que já realizaram, e muito mais por aquilo que tem que realizar. Podem com o governo federal, podem com o Ministério de Minas e Energia, e juntos vamos sim criar uma nação que seja mais justa para todos, e que tenha também, que possa oferecer a sua riqueza em benefício da nossa sociedade. Muito obrigado. E o Ministério de Minas e Energia, ele procura também, dentro do diálogo e da transparência, estar em contato com todos, com a empresa, com os órgãos de fiscalização e controle, no caso, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e esse é um dos motivos, inclusive, da minha visita institucional aqui ao Estado de Rondônia, onde eu fui muito bem recebido, estou sendo muito bem tratado, e estou recebendo diversas demandas e espero apresentar ou contribuir para as soluções daquilo que Rondônia merece, e nós estamos aqui para cumprir o nosso dever e ajudar a todos. Senhor Ministro, a resolução normativa 414, que é o que regulamenta os procedimentos das distribuidoras, é onde a Energiza vem promovendo os seus atos aqui no nosso Estado. e ela vem efetivamente descumprindo de forma agravante, absurda, a resolução normativa da ANEL. O que nós precisamos é uma revisão da resolução, um grupo de trabalho para que possa haver um diálogo. Além da resolução, ela afronta o Código de Defesa do Consumidor, ela afere princípios do Código de Defesa do Consumidor, do mesmo modo, a Energiza não cumpre também a resolução mesmo, então nós precisamos de reformular a resolução 414. Olha só, o que eu queria dizer para o senhor é o seguinte, que essa demanda, ela é válida, ela tem que ser analisada, nós estamos, desde seis meses atrás, trabalhando na modernização do setor elétrico, num diálogo permanente com o Congresso Nacional, que alguns marcos legais têm que ser atualizados, como não só no que diz respeito ao Congresso Nacional, mas também em normas, pode ser do próprio Ministério de Minas e Energia, da Agência Nacional de Energia Elétrica, e é dessa forma que nós estamos trabalhando, e é dessa forma também que nós daremos a resposta ao seu pleito. Como o senhor faz uma avaliação dessa audiência pública que está acontecendo hoje aqui? Olha, é fundamental, é um evento primeiro na história aqui de Rondônia. Eu acho que aqui é o começo da largada para chegar a nível nacional. O que é que se quer? É o direito do garimpeiro de trabalhar, de explorar, usar as riquezas, e nós temos um presidente, primeira vez que tem um presidente que está disposto a abrir as portas para quem trabalha na área de mineração. A riqueza mineral é a riqueza do povo, da nação. Então nós queremos explorar essa riqueza. O Brasil passa por uma crise e qualquer possibilidade de emprego é válido. Por isso que tudo isso aqui que está ocorrendo é o começo de uma largada, é o começo de um Brasil diferente. E eu espero que todos aqui saiam vencedor futuramente com todos os garimpeiros trabalhando, inclusive lá para o lado de Guajaramirim. Bem, nós vamos conversar com a senhora Tânia Oliveira Sena, ela que é vice-presidente da Cooperativa de Garimpeiros da Amazônia. Isso. Como a senhora está vendo, faz uma avaliação dessa audiência pública e que horas está acontecendo? Na verdade, para nós, assim, poucas vezes isso aconteceu, poucas vezes o garimpeiro teve a oportunidade de falar, de se manifestar. Eu estava ontem em Manaus num seminário exatamente sobre mineração, então, então agora com esse novo governo a gente acredita que o garimpeiro legalizado, o garimpeiro que corre atrás da legalização de trabalhar direito, ele vai ter vez, ele vai ter notoriedade, ele vai conseguir trabalhar agora. É isso que a gente busca, a gente não quer saber, a gente não apoia o garimpe legal, a gente não apoia a criminalidade, a gente apoia a legalização, a gente apoia que os processos andem, é isso que a gente quer. Então essa falta de legalização não é uma omissão dos governos? A maior parte sim, a maior parte, aonde existe a fiscalização que queima os equipamentos, que prendem as pessoas, na maior parte desses lugares os requerimentos estão feitos, os processos estão sendo analisados há 4, 5, 6 anos e não são, e o garimpeiro não pode morrer de fome, é muito fácil proibir, eu sempre digo isso, é muito fácil proibir, sentado numa cadeira, proibir, agora é mais difícil ir lá e conhecer a realidade do garimpe, o garimpo de hoje tem tecnologia, não polui, não degrada como todo mundo fala. Nós vamos conversar com o senhor Fabiano Senna, ele que é o presidente da Associação dos Garimpeiros do Estado de Rondônia. Como o senhor está vendo, presidente, essa iniciativa dessa audiência pública hoje aqui para legalizar o trabalho da exploração das potencialidades minerais de todo o Estado? Olha, de grande importância essa iniciativa do deputado federal Coronel Crisóstomo não conhecia ele, conhecia ele hoje. Nunca um deputado trouxe essa problemática, iniciou nessa situação. Então, eu estou muito feliz, é um primeiro passo, a garimpagem hoje no Estado de Rondônia é o sustento do nosso Estado. As pessoas não sabem disso, mas o nosso Casterita, o nosso ouro, o nosso nióbio, até mesmo o diamante, ele movimenta toda uma economia no nosso Estado. Eu sou o presidente da Associação dos Mineradores e Garimpeiros do Estado de Rondônia e hoje também presidente do Sindicato dos Garimpeiros. Então, nós garimpeiros, a gente não está fugindo da legalidade, a gente quer realmente a legalidade cumprir com as exigências, mas a gente precisa de uma política justa, precisa de secretários, técnicos, que realmente nos concedam as licenças nas quais são nos exigidas. e através de reclamações, através de audiências públicas assim, eu acredito que nós vamos conseguir, porque vai ter mais empenho dos órgãos públicos para nos deixar legalizados.